Música Um dos seres mais temidos pelos humanos desde tempos remotos e brutalmente exterminados quando entram em contato com eles são as aranhas. Animais de vida livre e, muitas vezes, bastante inofensivos quando não ameaçados, são vítimas de mitos e invenções que não ajudam nem o corpo à sua preservação. Em seu habitat natural, encontramos as milhares de espécies destes seres vivendo de modo bastante característico. Muitas gostam de ambientes úmidos, escuros, como cavernas, tocas, troncos oucos, florestas densas. Gostam de viver longe de inundações, em entulhos, folhas caídas no chão. Outras adoram viver sobre a copa das árvores, nos galhos e nas folhas. Música As aranhas podem se alimentar de insetos, répteis, peixes, aves e até pequenos nomíferos, como roedores. Isto vai depender do seu tamanho, é claro. As aranhas de teia, agrupadas na super-ordem Aranha-Morphe, limitam-se geralmente a capturar insetos, enquanto que as aranhas da super-ordem Armygalomorphe, conhecidas como caranguejeiras, podem capturar animais maiores como pequenos cordados. O corpo das aranhas é composto por cefalotórax, que é uma cabeça fundida ao tórax, abdome, um par de quelíceras, um par de fiandeiras, um par de palcos, quatro pares de patas, quatro a oito olhos. Dependendo da espécie, pode haver, ainda, um par de garras e um par de ventosas em cada pata. O abdome das aranhas é a única parte que não é espessamente revestida por pitina, o que a deixa frágil. Contudo, isto é uma característica importante, pois como é no abdome o local de armazenamento de alimento ingerido, quando a aranha come muito, o seu abdome pode se dilatar e armazenar uma quantidade extra de alimento. As quelíceras são utilizadas tanto para a captura de presas, como para a defesa. O veneno é produzido em glândulas que ficam acima delas e, quando estas quelíceras, que são ocas, são pressionadas contra algo sólido, elas comprimem as glândulas e fazem escorrer o veneno. As fiandeiras servem para produzir a teia. Os palcos servem para que a aranha sintam dores e paladar, além de auxiliar na hora em que ela se alimenta. E os olhos são simples, e só distinguem, na maioria das vezes, o claro do escuro. Seus predadores incluem todos os animais carnívoros maiores que elas. Pássaros, macacos, sapos, morcegos, insetos e até grupos humanos indígenas podem ter as aranhas como prato essencial em sua dieta. A reprodução das aranhas é sexual, sendo as mesmas de oicas, com as fêmeas geralmente maiores que os machos. São ovíparas e se reproduzem em determinadas épocas do ano. Porém, assim como acontece com todos os outros seres que podem ser dominados pelo homem, a vida das aranhas vem comprometendo-se com o avanço dos desmatamentos em função da urbanização e industrialização crescentes. Cada vez mais as aranhas vieram invadir as casas e todos os meios urbanos, passando muitas espécies, a coexistir com os seres humanos. É importante dizer que o sucesso desta adaptabilidade forçada deveu-se justamente ao fato de seu alimento também ter sido impenido a seguir o mesmo caminho, invadir o meio urbano por causa dos impactos ambientais causados pelo homem. Os maiores fogos de aranhas do meio urbano são os matagais dos terrenos baldios e, assim, isto torna fácil a invasão destes animais das casas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto